Gente, voltando, agora a gente confere essa modelagem, tá? Você vai colocar as medidas e aí o que que eu faço? Eu vou colocar em cima, vou medir a cintura, deixa eu ver se dá pra ver. Sai, Coutinha. Ai, gorda, eu vou ter pisado. Ela fica aqui em roda, minha pequena, minha cachorrinha. Ó, vou medir da base até a cintura, deu certinho. Aí eu chego aqui, meu Deus, não deu certo. Só que não, deu sim. Você vai juntar essa pontinha que você dobrou e vai passar uma fita. Essa fita aqui é uma crepe que eu pego a mais, a mais, mais, ruimzinha, assim, porque abre e fecha o molde umas 30 vezes. Que aí tu consegue trabalhar com a modelagem, ó, gente. Colo, respeitando o volume, tá? Isso é só pra testar, pra ver se a minha modelagem deu certo. Eu aconselho fazer. Nessa altura que eu tô, já não testo mais, porque eu sei que deu certo. Mas se você vai fazer, testa, gente. Não tenha preguiça. Pronto, ó. Fiz o volume, tá vendo? Consegue ver o volume, ó. O volume do busto aqui. E aí eu vou medir somente isso, ó. Meço aqui, até ali deu certinho, depois vou medir a lateral. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, lateral. Ponta com ponta ali, ó, tá vendo? Isso seria a minha costura, tá, gente? Que depois disso eu preciso aumentar. E aí aqui vai acontecer uma coisa muito estranha, tá vendo? Olha o tantão que sobrou aqui. E eu vou dobrar pra fazer a, entre aspas, a minha costura. E ela vai cair pra cá, ó. Tá vendo? Olha aqui a dobra que vai ficar. Essa dobrinha aí é o que vai me dar vestibilidade pra peça não ficar fugindo de mim o dia inteiro. Tá, gente? Deixa eu ver se dá pra ver o que eu estou fazendo. Então, eu só tô testando aqui. Se você quiser testar em casa, é legal testar. Isso aqui é o ombro, como se eu tivesse costurado. Aqui eu tenho o busto. Vou virar. E daí, se tu quiseres testar pra ver o tridimensional dela, é só ir colando, ó. Vou colar. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar, quer ver o vídeo? Olha se não pula, vai pro outro. E outra coisa, essa modelagem eu volto a frisar. Gente, a melhor modelagem que eu já desenvolvi. Ó, vou colar aqui. E depois eu vou tirar, tá? Tem que ser uma fita bem ruinzinha pra não perder a tua... E lembrando que isso aqui é uma base. Ela não é uma... Ó, já é a peça pronta. Não, daqui eu vou desenvolver. Aí você vem com o desenho que você quer pra sua peça. Aqui eu vou dobrar, pra poder trocar como se estivesse costurando, tá, gente? Vou colar só mais dois aqui. A gente não perdeu muito tempo, porque eu quero fazer as mangas ainda hoje. A manga é super fácil também. Mas a manga eu preciso dessa parte pronta. Morda! Olha que bagunceira que ela tá. Ó, isso aqui seria a minha peça, gente. Olha aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Isso aqui seria a minha peça... Claro, lógico, eu não fechei essas aqui. Mas já dá pra tu veres que é isso aqui mesmo. E aí tu vê que aqui tá certinho, ó. Vem de uma ponta até a outra aqui, ó. Tá vendo? A cava. Essa cava aqui, por experiência, no tamanho 42, não precisa ajustar nada, ó. Tá vendo? E o contorno do pescoço. Certinho, tá? Aí depois, se você for fazer camisa, você tem que trabalhar com ela pra cima. E aí, se você largar na mesa, ela fica num volume. Mas tudo bem. Ai, será que saiu do foco? Não. E daí... E daí... Ahn... Depois eu... Essa base já tá conferida, é o tamanho 42. Depois vou tirando, vou abrindo os papéis. Agora eu vou voltar. Eu vou abrir ela aqui e vou voltar pra mostrar como faz a manga, tá, gente? Só ir tirando as fitinhas. Já volto. Tá? Tchau. Tchau.